Música Olha, hoje nós estamos aqui para fazer um passeio pela igreja de pedra da Barra do Guaicui. Uma das mais solicitadas fotografias da região em termos de turismo, não só pela igreja, pela construção e sua história, como também pela gabeleira que nasceu na parede, algum passarinho trouxe essa semente e ela se enraizou na parede da igreja. Nós vamos poder ver essa maravilha, tanto aqui de fora como nós estamos vendo, como lá de dentro. Então vem comigo que eu vou te contar essa história lá de dentro. Estou aqui de dentro para poder mostrar alguns detalhes dessa igreja. Uma coisa interessante é que essa gabeleira, ela cresceu de cima para baixo, a semente foi colocada lá no alto. Vocês vão mostrar, eu vou mostrar alguns takes de mais perto, vocês vão perceber isso. A semente foi colocada lá em cima pelo pássaro e ela desceu pelas paredes. Essa igreja foi construída em 1635 e uma coisa interessante a contar, que as pessoas às vezes não sabem, em 1670 chegaram os bandeirantes. Aqui estavam os jesuítas e os índios. Já nessa construção dessa igreja que ela era feita, essa junção dessas pedras foram feitas com areia, barro e cal. O cal na época servia como liga. Então o que vocês vão notar de interessante nisso é que ela parece que parou-se abruptamente, de repente parou. Com a chegada em 1670 dos bandeirantes, os bandeirantes à procura de pedra, de diamante, vinham pelo Rio das Velhas, que na época não tinha esse nome, ou pelo São Francisco, eles tentaram escravizar os índios para fazer o serviço pesado. Então o que aconteceu? Os índios fugiram, só que os índios fugiram, os guerreiros, os fortes, e deixaram para estar as mulheres mais velhas. Então na língua Tupi-Guarani, a palavra Guaikuí significa Índia Velha. Quando os bandeirantes chegaram, a intenção deles era escravizar os índios que estavam aqui, com os jesuítas, já há um tempo, para ajudar no garimpo e fazer o serviço pesado. O que os índios fizeram? Fugiram, os mais novos, os guerreiros, fugiram para o mato, e deixaram para trás apenas as índias mais velhas, inclusive. Como eu falei, em Tupi-Guarani, Índia Velha quer dizer Guaikuí. Então o que aconteceu nessa ocasião? Como os bandeirantes chegaram aqui? Não tinham guerreiros, não tinha ninguém, foram por si só fazer as explorações. Os índios então, todos escondidos, aí vem a origem do nome. Rio, o Rio das Velhas, Velhas, Guaikuí, Tupi-Guarani. Então ficou Rio das Velhas e Barra do Guaikuí. Essa igreja que nós viemos conversar sobre ela, é a igreja de Bom Jesus do Matuzinho. Bom Jesus do Matuzinho é o protetor dos jesuítas. Então, por isso esse nome. Nós vamos dar agora uma volta mais de perto, vocês vão ver os detalhes. Eu vou mostrando e vou contando para vocês. Vamos caminhar aqui pela igreja nos detalhes. Observem aqui, esses buracos, esses furos que tem aqui, os furos que tem lá. Esses furos foram feitos para a ventilação. Aqui sempre foi muito quente, uma igreja de pedra. Então, todos os buracos foram feitos, você pode observar aqui com detalhes. Do outro lado também tem, da mesma forma, os buracos feitos para a ventilação. Aqui atrás da gente, no meio da parede, ficou o púlpito. Não sei como é que registra tanto tempo, né? O púlpito está aqui, onde se faziam sermões, onde se tinha alguma coisa para dar algum aviso, ler alguma leitura, era feito de cima desse púlpito. Agora, vamos lá nas raízes. Aqui dentro, você vai ver que maravilha de coisas que a natureza proporciona. Claro, não pode deixar de ter a mão do depredador, né? Mas veja só, olha que maravilha. Você pode ver até no alto, que lindo que ficou. As raízes dando sustentação a essa parede. Todo o madeirame, até o madeirame do telhado, ali em cima no canto, você pode ver que é original da época. As paredes. Uma tentativa de início de reboco do lado de cá, também feito da época. Você pode ver como era feito o material, o tanto que durou. As portas, olha as portas, você vai ver aqui do lado. A madeira dessa porta, a estrutura, o detalhe, a perfeição dos detalhes, uma porta que dura até hoje. Pelo buraco, você imagina e vê o tamanho da fechadura. Olha o tamanho da chave. Então, é isso aqui tudo. 1635, quando começou. Por aqui, olha a coluna. Atenção na coluna. Observa a coluna, o estilo da coluna. Como foi feita até lá em cima. O estilo que veio da Europa. Aqui, você vê, nós estamos num sertão norte mineiro. Afastado do mundo. E essa coisa maravilhosa. Eu estou aqui no fundo da igreja. Você vai observar. Você vê aqui, o material não solta. Parece concreto. Isso foi feito em 1635. É muita história. Aqui, nessa região toda, nós já estamos aqui na entrada da igreja. Tras de mim, está o famoso Rio das Velhas. Passa bem aqui, a 15, 20 metros da margem. Ele desce aqui, a menos de um quilombo. Então, uns 500, 800 metros abaixo. Está o encontro dele com São Francisco. É o que a gente chama de Barra do Guaicuí. É onde o Rio das Velhas se encontra com São Francisco. Se você gostou, compartilha com os amigos. E se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu sou o Parísio Mansur. Eu estou falando hoje da Barra do Guaicuí. Da igreja de pedra. Bom Jesus do Matosinho. Muito obrigado. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.